Um homem tem que estar sempre bem vestido, isso faz parte da lei dos homens. Pra você estar bem vestido é muito fácil. Você vem até a Marroga e usa o seu bom gosto, escolhe as peças que você quer, sabendo que tem qualidade, caimento, acabamento, tecidos nobres, e vai pagar muito pouco por isso. É, acredito que você quiser, 10% à vista ou tudo em 3 vezes sem juros. Chequinhos para 25 do 8, 25 do 9, 25 do 10. Gente, mas você está difícil, não tem como, né? Não tem como você resistir a chegar aqui na loja e sair bonito. Olha, pra você ter ideia, ternos em microfibra, que é um tecido fantástico, 3 parcelas de R$ 49,66 em vários... Quer dizer, esse é o preço do microfibra, tá? Se você não quer microfibra, você vai encontrar aqui, Purulinho, Peronim... Rami, Gabardini, Tropical... Gente, o que você quiser. Num terno lindo como esse, claro, uma bela camisa, essa em Purulinho, da Bras Pérola, em todos esses tons, dá vontade de levar uma de cada cor, 3 parcelas de R$ 13,90, num preço bárbaro. E, pra dar um bom acabamento, uma gravata belíssima, essas são da gravataria Canassa Italiana, em seda pura... São todas elas em pura seda, em crepe de chine, gorgurão ou palha de seda. Você não vai acreditar o preço por essas gravatas, 3 parcelas de R$ 7,67. E camisa em gavar... Gavar... Tricoline, sempre cedo algodão. Isso, 3 parcelas de R$ 7,67. Realmente, você não vai sair bonito daqui, só se você realmente não quiser, tá? Avenida Juriti, Pedro... 638, em Moema, e o telefone é o 573-5233. Tá aberto pra você? Esperando você. Por favor, saia daqui lindo. Mahogany.